Chegamos aqui em Goiânia, entendeu, e saímos lá do Nordeste para buscar também, mas agora a questão não é um fato assim da cidade em si só, a Goiânia não tem nada a ver com isso, a questão é porque o Brasil por si só se encontra numa situação muito delicada, entendeu, então assim, existe uma crise e a gente não tem, e querem esconder isso da gente, e a gente sabe que existe, mas sendo que querem acobertar e fazer de conta que isso não está acontecendo aqui no nosso país, mas nós mesmo por si só estamos sabendo que isso realmente acontece. Então, por essas e outras razões, outras que não foram citadas, estamos idealizando sair, assim como vários outros brasileiros, por essas questões, buscando qualidade de vida, viver com direitos e deveres de cidadão, mas fazendo um contexto geral onde você possa ser mais feliz, mais respeitado como cidadão, como pessoa de bem, como trabalhador. É isso que nós estamos buscando.